Você sabe que nós aqui no Vida Melhor amamos a turma que faz artesanato, né? A gente tem uma relação incrível com artesãos desde o comecinho do programa e isso tem nos ajudado a entender o quanto o artesanato é terapia, além de, claro, a renda extra e muitas vezes a renda principal da família. E a gente criou um grupo no Facebook que é o Artesanato Tracinho Eu Que Fiz. Um grupo muito lindo, um grupo muito grande, tem 459.500 membros e as pessoas postam fotos daqueles trabalhos que elas fazem, tá? E tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, não é só do Brasil, não. Ó, Léo Bellini 2, ele pinta, olha aí o trabalho dele. Ah, não, não é pintura não, gente, é escultura. Olha eu, é escultura, que coisa linda, tá? De parabéns o Léo Bellini, se você quiser você compra direto com ele. Deixa eu voltar lá no outro, eu não vou mais tocar aqui porque eu tava tocando, mas eu acho que alguém tá tocando lá em cima também. Então deixa eu, deixa eu, bom, vai. Deixa eu passar aqui com o meu dedo o que eu prefiro. Isso. Ó, vamos pra esse aqui. Olha esse trabalho da Milena Oliveira. Olha que demais que ela faz, gente. Ela borda direto na folha seca, folha de árvore. Olha que riqueza. Uma folha, né, ela borda, escreve nome. Olha que trabalho lindo. Ela colocou essa moça assistindo televisão, lendo um livro, enfim, com quadros. Olha esse trabalho, que espetáculo, gente. É uma folha com gravetinho, um passarinho. É lindo. Ancestralidade na veia. Esse é o Instagram da Milena Oliveira, tá? E tem muito mais. As pessoas fazem trabalhos bonitos, postam lá no nosso grupo e a gente mostra um pouquinho aqui. Mas o que eu quero é que você também entre no grupo e que você participe desse grupo. Poste foto daquilo que você faz ou então se entra lá e pode trocar ideias, pode perguntar sobre matéria-prima, quem sabe até encomendar direto com o artesão, né? Essa também é uma forma da gente ajudar, tá certo?